Olá, família Ferreira, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi dar uma faxina aqui em casa e resolvi compartilhar. Hoje é domingo, então domingou. Bora aí, espero que esse vídeo ajude a animar vocês também. Aí eu tô mostrando antes da casa como estava, depois eu vou mostrar como ficou. Música Mas antes de tudo, né, bora tomar um café reforçado, pra dar uma animada. Esse dia eu resolvi tomar café pretinho mesmo, pra dar uma acordada. Música Aí eu comecei tirando pó de tudo, organizando, tomei minha vitamina que eu tinha esquecido de tomar, e bastante água. Música 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 E como é terapêutico pra mim é uma casa? Eu coloquei música, pena que não dá pra vocês ouvirem aí. Tava só curtindo a minha casa, minha limpeza, meu momento. Música Música E eu tava muito inspirada esse dia, por isso que eu tava, né, no pique de tirar tudo mesmo, de limpar. Música Que gente, limpeza é renovação de novas energias. Você tira toda a energia ruim, estagnada que tava, e coloca uma energia boa. Música 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 E assim ficou o sofá, passei o pano no chão, troquei a capa dos almofados, enfim, tudo limpinho. Gente, que visão de paz, cheguei os tapetes pra lavar, e é isso. Música Que paz, que paz, que paz. Música 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 Ali no cantinho eu deixei meus equipamentos de gravação, pra não ficar no meio. Música 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 Esses livrinhos aí, são livrinhos que eu leio pros meus sobrinhos, e é isso. A sapateira que eu fiz, com caixote, que eu queria mostrar pra vocês, ficou bem bonitinho, tá vendo? Imaginação é tudo, criatividade. Música E com os calçados fora do guarda-roupa, sobrou bastante espaços no guarda-roupa, né? Música Ali em cima ficou um espaço vazio, mas é pra eu colocar minha coberta grande. Música E alguns documentos, cadernos, e a última de roupas, roupas assim, vestido, saia, só vestido e saia. Música 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 E não podia faltar o cheirinho, né gente? O cheirinho do ambiente. Música 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 Música